Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Henrique Pinguim, sou atleta... Sou fotógrafo, meu nome é Henrique Pinguim, sou cinegrafista, fotógrafo profissional de surf E mais uma vez aqui nas Ilhas Maldivas, um lugar onde eu já tive boas lembranças e boas recordações ano passado Novamente aqui, dentro do barco, Maldivian Dreams, Animal Então fica ligado que vai rolar muita onda, muita vibe E é isso, se você é novo nesse canal já fica, se inscreve, dá like, compartilha Dá aquela moral para quem está fazendo conteúdo com muita vontade e amor, valeu? Olha a nossa casinha, 30 dias ali, nesse barquinho humilde, que é o Maldivian Dreams Ei capitã! Capitã! E o missus, hein? Vou mostrar um pouco aqui das instalações da nossa casa O barco é muito confortável, são acho que oito quartos aqui embaixo Todos eles bastante espaçosos Saída de emergência ali lá no final Todos os quartos, duas camas O Ian já está pronto aqui para alguma emergência Pimbom Se você está fazendo a travessia, você tem que botar para vocês para caminhar Aqui nosso quarto Pô, confortabilíssimo Cama do Ian Minha cama, sou mais velho, sou maior Então eu peguei a de casal, a de solteirão na real Tem aqui uma mesinha, armário, minhas paradas, as paradas do Ian Aqui é o banheiro Pô, de boaça, né? Espaçoso pra caramba o barco Tranquilamente, ficam duas pessoas confortáveis Isso aqui é a parte dos quartos embaixo Tem lá em cima também Vou mostrar Aqui a parte onde a galera lancha, janta, toma café, almoça, tudo Ali é o bar, nosso amigo Guias Aqui tem o Olimpíadas e videoanálise Verdade, Ian, o coach das barcas Dois ar-condicionados, sempre num 16 graus Aqui tem algumas suítes Meu amigo Caê é o dono de uma Porra, camarão, camarão de casal Vista pro mar Ixi, que choque Ali é a onda de Sultans Pasta Point Ali é uma onda privada Dá cama se ele deixar aberto Ele consegue ver as ondas Caê fortaleceu aqui, ó T-shirt do Pinguim Parceria com a Blue Crafters E é isso, esse aqui é um quarto privativo Só pra casal Dá tranquilamente pra trazer a esposa A namorada, o barco é amplo Se quiser não se ver, a gente não se vê no barco Aqui o acesso que a suíte de cima tem pra área onde acontecem as refeições, acontecem as reuniões, tudo aqui Deixo o meu equipamento Mas eu sempre fico desligando e ligando ar-condicionado A galera fica até puta comigo Aqui eu deixo minha pelicã Meus equipamentos de escaninho HD, drone, computador Mais peça de castanque Castanque Escaninho da mídia Aqui Onde o jantar, o almoço e o café da manhã servido Malmezão A galera faz a fila ali E aqui fica lotado de comida Aqui minha coffee station aqui Chavadinha Five Hourser e tudo Nutella, tapioca que a galera traz O Guias toma conta do bar Cerveja, água Tudo é com ele As bebidas alcoólicas Chef Galera aqui do Crio Outra mesa se a galera quiser almoçar aqui fora Tomar café, jantar, tudo aqui Ali fica nosso barquinho O barco que vai e volta do surf Qualquer missão Tem aqui a parte de cima Onde a galera deixa os capões Mais um andar aqui O roof top Olha isso Muito confortável a parada Uma jacuzzi Tomar uma cervejinha aqui Final de tarde com a galera Bandeirão da Nivana Brasil Isso é um pouquinho da nossa casa Uma casa bastante confortável Que cabe, sei lá 20, 30 pessoas É muito animal Você poder dormir em um lugar E acordar em outro Surfar vários tipos de ondas Vai rolar agora uma session Vou filmar ali em Sultans Vou filmar da ilha Tripé Bolsa impermeável Então partiu Dar a volta aqui na ilha E filmar da terra Um dos poucos lugares Que está podendo pisar Nas Maldivas É essa ilha de Sultans Infelizmente uma ilha Que sofre muito com lixo Vocês vão ver O tanto de lixo Que a corrente leva pra lá Triste ver a quantidade de lixo Que tem aqui Olha isso Bizarro né Infelizmente é isso que acontece É isso que o oceano traz pra cá O povo Das Maldivas Tenta De certa forma De certa forma educar O resto da população Mas é complicado Muita gente ainda não tem Esse pensamento Não imagina que isso tudo Vai voltar pros netos Pros filhos Isso tudo vai Vai prejudicar a própria A própria população É Triste Essa ilha aqui É uma das Das coisas que a gente mais Ficava triste na Maldivas Olha isso Depois de uma caminhadinha De 10 minutos Aqui no meio da selva No meio da ilha Chegamos aqui No pico de Sultans Eu acho que Fica legal o ângulo Daqui de frente É bom Dar uma variada Principalmente No lugar onde pode Não pode pisar Na areia Com facilidade É muito lixo Cara A parada me deixa triste É garrafa É isopor É tudo 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 Foda Foda Nosso barco Tá ali Às direitas De Sultans Aqui Rola bons tubos Vou me preparar E começar a sétima Viu? Tchau 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 O mar tá melhorando Tem umas ondas de um metro assim A série um pouquinho maior Tá um pouco demorada Tá mal crowd É normal aqui nas Maldivas Já que a Indonésia já tá fechada Então acabou se tornando um destino bem atrativo Então a galera tá tendo que lidar ali com o crowd Tô filmando aqui o Ian e a galera do barco O Ian tá no modo competitivo Tem competições importantes aí pra jornada dele Quem sabe rumo ao CT Então a gente tá aqui filmando na pegada dele Ver o que ele precisa melhorar Tá testando prancha E é isso, tamo aqui Cercado de lixo infelizmente Terralzinho soprando E final de tarde tem tudo pra ficar bom o mar aí Tchau 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 Tchau